Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez na casa das tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte nosso canal, forte abraço, estamos juntos. Pedir para os irmãos ajudar a curtir o canal, ativar o sininho. Sempre que o Monjo Mar gravar vídeo, vai subir para os irmãos aí, quando ativa o sininho aí, compartilhar o canal. Ajuda a nós aí, né? Em tudo aí. Acabei de chegar do culto agora, irmãos, e acabei recebendo a mensagem do irmão Eli, que comprou o eufone. Muito contente, o eufone chegou, conforme combinado, conforme conversamos. E ele gravou vídeo, muito contente, né? Mais um soldado de Cristo armado aí, né? Esse é o motivo para a gente agradecer a Deus. E acabei de chegar do culto e já falei, vou gravar um vídeo para colocar no canal aí. Vou colocar os vídeos dele aí também, porque é gratificante para a gente fazer um trabalho, né? Difícil fazer um trabalho bacana, sem mentira, sem engano. A gente fica preocupado se o instrumento chega, chega bom, como é que chega. A gente tem essa preocupação. A gente sempre está ligando, chamando o WhatsApp, tomando várias precauções, né, irmãos? Para ajudar aí a gente, melhor servir, né? A irmandade, os irmãos, quem compra, né? E aí é sempre para a gente estar mais próximo dos irmãos aí. E assim a gente fazer um trabalho bacana, claro, sem mentira, sem enganação, pensando na vida espiritual, né? Porque é uma arma espiritual, né? Então é bastante gratificante. Tá bom? O instrumento de qualidade, como é que ele vai falar? Vou gravar os vídeos aí, vou subir os vídeos para o canal aí. E aí os irmãos dão uma atenção, vê direitinho, muito, muito, muito bom, muito bom, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para os irmãos aí. E falar para os irmãos aí ajuda a nossa, né, na divulgação aí, tá bom? Nosso vídeo não é profissional, nosso vídeo a gente está aí para ajudar os irmãos. E eu acho que está conseguindo, a Casa das Tubas, está conseguindo chegar longe, irmãos, né? Está chamando, irmão, dos Estados Unidos, esqueci o nome do país, é bastante país está chegando, irmão. Isso é sinal que estamos fazendo um bom trabalho, né? Paraguai, Uruguai, nosso irmão encarregado lá de Santa Cruz e La Serra também, me chamou, esqueci o nome do Servo de Deus, né? Nosso irmão encarregado lá, encarregado regional, também temos comunhão. Então, bastantes lugares aí estão chegando no nosso canal. A gente fica contente com isso, tá bom? Então, estou contente, estou alegre, escutei a palavra, cheguei, abri o WhatsApp, vi bastante mensagem aqui do nosso irmão Eli, contente com o instrumento. Então, estamos fazendo um excelente trabalho aí. Tem quem goste e tem quem não goste, eu falo isso na maioria dos vídeos, mas tá bom? Mas é assim mesmo, é de pouco, vai indo, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, já deu tudo certo, tá bom? Vou falar que nem o irmão lá, né, irmão? Eu falei casa das tubas!